Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse lindo modelo de suplá em crochê fácil, rápido e econômico também. Para fazer esse suplá, eu utilizei um total de 140 gramas de fio. Utilizei o fio número 6 e agulha 3,5 milímetros. Essa peça aqui, gente, esse suplá, para minha atenção de pontos, ficou com 39 centímetros de diâmetro, mas aqui na videoaula eu ensino para vocês como fazer essa peça maior. Vocês podem utilizar as cores de barbante que você tem disponível no seu ateliê de fio e fazer muita combinação de cor linda. Então, eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam esse modelo de suplá e que vocês vendam bastante. Vamos agora ao passo a passo. Bom, gente, eu vou iniciar aqui a peça trabalhando com o fio número 6. Essa cor é a cor pêssego. Vou utilizar agulha para crochê 3,5 milímetros. Então, eu vou iniciar aqui o suplá com um círculo mágico. Vou iniciar trabalhando um círculo mágico, mas se você não quer iniciar sua peça trabalhando um círculo mágico, pode iniciar com cinco correntes, prende com um ponto baixíssimo. Então, eu seguro aqui o fio dessa forma, seguro aqui novamente, e agora eu vou puxar o fio fazendo uma laçadinha. Então, eu passo aqui por entre esse fio e puxo esse fio aqui... Fazendo aqui uma laçadinha. Essa laçadinha será contada com uma primeira correntinha. Vou trabalhar mais uma correntinha e mais uma corrente. Ficou um total de três correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho nesse mesmo espaço e trabalho aqui mais um ponto alto. Laço meu fio no mesmo espaço, mais um ponto alto. Vou trabalhar aqui um total de treze pontos altos, contando aqui com essas três correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Então, aqui, já fiz um total de cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou trabalhar essa sequência até ter um total de treze pontos altos. Vai ficando assim. Trabalhei aqui um total de treze pontos altos, contando com as correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Agora, eu vou pegar esse fio aqui e vou puxar esse fio para fechar o círculo mágico. Então, aqui, eu puxo o fio e ficou assim. Agora, para fechar essa volta aqui, eu vou contar aqui uma, duas e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com ponto baixíssimo. Prendi com ponto baixíssimo. Agora, para iniciar a volta de número dois, eu vou vir nesse ponto aqui ao lado, pegando essas duas laçadinhas do ponto. E aqui, eu trabalho um ponto baixo. Para que aqui, gente, o início, quando a gente inicia uma próxima volta e quando a gente finalizar a volta não ficar tão aparente aquela marcação, eu vou trabalhar dessa seguinte forma, para que a base fique aqui um redondo perfeito. Então, eu trabalhei um ponto baixo, vou trabalhar apenas uma correntinha para dar a altura de um ponto alto. Um ponto baixo e uma corrente agora para dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, vou vir nesse mesmo espaço onde eu trabalhei o ponto baixo e trabalho um ponto alto. Então, aqui, ficou dois pontos para o mesmo ponto de base. Laço meu fio no próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio no mesmo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto, vou repetir dois pontos altos para esse mesmo ponto de base. Então, essa volta de número dois, a gente vai trabalhar um aumento para cada um desses pontos de base. Então, para cada ponto de base, a gente trabalha dois pontos altos. Essa volta de número dois vai ficar um total de 26 pontos altos. Então, gente, chegando aqui no final da volta de número dois, a gente vai trabalhar dois pontos sobre esse ponto alto aqui. Que são as três correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Então, a gente não pode esquecer de trabalhar sobre esse intervalinho aqui, sobre esse ponto alto. Porque a gente começou a trabalhar não sobre o intervalo de três correntinhas. A gente prendeu com um ponto baixíssimo e começou a trabalhar sobre esse próximo ponto alto. Então, a cada volta que a gente trabalhar, não pode esquecer de trabalhar sobre esse ponto aqui. Então, eu vou laçar o meu fio, vou vir nesse espacinho aqui. Pegando as duas laçadinhas e aqui eu trabalho dois pontos altos. Então, é importante que vocês vão contando a quantidade de pontos. A cada volta, eu vou falar para vocês a quantidade de pontos que fica aqui, de pontos altos que fica a cada volta. Então, trabalhei os dois pontos sobre essas três correntes que a gente havia feito na primeira volta para dar a altura de um ponto alto. Aqui tá o ponto baixo e a correntinha. Eu vou vir aqui nessa correntinha e vou prender aqui com ponto baixíssimo. Então, observe que fica bem certinho aqui, gente. O fechamento da volta. A volta de número dois ficou um total de vinte e seis pontos altos. Agora, eu vou vir aqui no próximo ponto de base e vou trabalhar um ponto baixo. Então, sempre que eu vou começar uma nova volta, né? Uma nova carreira, eu inicio no segundo ponto de base trabalhando um ponto baixo e uma correntinha. Laço meu fio, vou vir nesse mesmo espacinho onde eu trabalhei o ponto baixo e trabalho um ponto alto. Na volta anterior, a gente trabalhou um aumento para cada um dos pontos. Nessa volta, a gente vai trabalhar um aumento, um ponto alto apenas. Um aumento, um ponto alto apenas. Então, aqui eu já trabalhei um aumento nesse primeiro ponto, laço meu fio, no próximo ponto eu trabalho dois pontos altos para esse mesmo ponto de base. No próximo ponto, um ponto alto apenas. No próximo, um aumento, que é dois pontos altos para o mesmo ponto de base. Observem, gente, que aqui na carreira anterior, aqui tá um ponto alto sobre o ponto e um aumento. Então, nessa carreira, vocês vão observar que o aumento a gente tá trabalhando aumento sobre aumento. Porque esse aumento tá sobre esse ponto alto aqui, que foi o aumento da carreira anterior. Então, um aumento, um ponto alto, um aumento. E vou seguir essa sequência aqui por toda a volta de número três. Quando chegar aqui no final, eu volto pra gente concluir a volta de número três. Então, gente, chegando aqui no final, trabalhei um aumento, laço meu fio. Agora, eu vou vir sobre esse ponto aqui, e a gente não pode esquecer de trabalhar sobre esse último ponto aqui. Essa laçadinha, a gente vai vir aqui sobre essas duas laçadinhas e faz um ponto alto. Então, essa volta de número três fica um total de trinta e nove pontos altos. Porque a gente seguiu trabalhando o aumento, um ponto alto apenas, um aumento, um ponto alto apenas. Então, para vocês terem uma base aqui, né, de como saber que tá certinho a volta... Chegou aqui no final, vai sobrar apenas a quantidade de pontos que a gente tá trabalhando sem aumento. Então, aqui, um aumento, um ponto alto. Aqui sobrou apenas um ponto alto, porque aqui tem um aumento. Então, eu vou vir aqui nessa correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto, e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. E fica assim, gente, um redondo perfeito. Sempre que a gente tá trabalhando peças redondas, assim, a gente vai colocando a peça sobre a mesa... Para ver se tá ficando certinho. Se você tem um ponto muito apertado, pode trabalhar com agulha quatro milímetros. Se o seu ponto for um ponto mais largo, pode trabalhar com agulha três milímetros para regular a tensão do ponto. Então, vou vir no ponto alto aqui ao lado... E trabalho um ponto baixo. Uma corrente. Estamos iniciando a volta de número quatro. Laço meu fio nesse mesmo ponto de base, um ponto alto. Então, já trabalhei aqui o primeiro aumento. Na carreira anterior, a gente tava fazendo um aumento, um ponto alto apenas. Um aumento, um ponto alto. Agora, a gente vai trabalhar dois pontos altos e depois o aumento. Então, já fiz um aumento no início. Veio no próximo ponto. Um ponto alto apenas. No próximo ponto. Um ponto alto apenas. Laço meu fio. Observem que aqui tem um aumento. Então, nesse ponto alto aqui, que foi o aumento, eu trabalho um aumento sobre esse ponto novamente. Então, a gente também pode tirar como base os... A gente também pode tirar como base aqui os aumentos. A gente sempre vai trabalhar um aumento no segundo ponto aqui de cada um dos aumentos. Então, trabalhei um aumento, laço meu fio no próximo ponto. Um ponto alto apenas. No próximo ponto, um ponto alto, laço meu fio, aqui está o aumento. Então, eu venho nesse ponto aqui e trabalho dois pontos altos para esse mesmo ponto de base. Então, essa será a sequência da volta de número quatro. Um aumento, dois pontos altos. Um aumento, dois pontos altos. Chegando aqui no final, fiz um aumento aqui sobre o aumento da carreira de base. E aqui, eu trabalho um ponto alto sobre esse ponto. Laço meu fio. E aqui, não podemos esquecer de trabalhar sobre esse último ponto aqui, antes do ponto baixo. Então, eu venho aqui nesse ponto e trabalho um ponto alto. Então, observem que aqui sobrou, né? Sobrou não, gente. Aqui no final ficou os dois pontos altos. Porque a gente está trabalhando um aumento, dois pontos. Um aumento, dois pontos. Então, sempre no final aqui, depois do aumento, vai ter a quantidade de pontos altos que a gente está... Fazendo aqui entre um aumento e outro. Agora, essa volta aqui é a volta de número quatro. Tem um total... De cinquenta e dois pontos altos. Vou vir aqui nessa correntinha, fiz o ponto baixo e a corrente. Aqui na correntinha, eu vou prender com ponto baixíssimo. E o fechamento da volta fica assim, gente. Fica bem certinho. Agora, eu venho nesse ponto ao lado e trabalho aqui um ponto baixo. Então, aqui sobre esse ponto alto, eu trabalho um ponto baixo, uma corrente. Laço meu fio no mesmo espaço, um ponto alto. No próximo ponto de base, eu trabalho um ponto alto apenas. No próximo, um ponto alto apenas. No próximo, um ponto alto apenas. Laço meu fio, aqui está o aumento. Então, sobre esse segundo ponto alto aqui do aumento, eu trabalho um aumento novamente. Que são dois pontos altos para o mesmo ponto de base. Então, agora, entre um aumento e outro, vai ter um total de três pontos altos. E essa será a sequência da volta de número cinco. Três pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto de base. E no próximo ponto, a gente trabalha um aumento. Então, vamos tirando sempre como base os aumentos da volta anterior, para trabalhar aumento sobre aumento. Então, essa será a sequência da volta de número cinco. Essa volta de número cinco vai ficar um total de sessenta e cinco pontos altos. Então, gente, chegando aqui no final, trabalhei aumento sobre esse ponto aqui que tinha o aumento, né? Na volta anterior. Agora, entre um aumento e outro, a gente tá trabalhando três pontos altos. Então, aqui no final, precisa também ter os três pontos altos. Então, trabalho aqui um ponto alto sobre esse ponto. Um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio, a gente não pode esquecer de trabalhar aqui sobre essas duas laçadinhas, que também é um ponto alto. Um ponto alto. Então, ficou aqui um total de três pontos. Agora, tem um ponto baixo e uma corrente. Nessa correntinha, eu trabalho um ponto baixíssimo. Então, ficou um total de sessenta e cinco pontos altos essa volta de número cinco. Para iniciar a volta de número seis, eu trabalho um ponto baixo, uma correntinha. No mesmo ponto de base, um ponto alto. Na carreira anterior, a gente trabalhou três pontos entre um aumento e outro. Então, agora, a gente vai trabalhar quatro pontos altos entre um aumento e outro. Então, aqui, um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto, no próximo ponto, repito, um ponto alto. Ficou um total de quatro pontos altos. Laço meu fio, e aqui, nesse ponto aqui, que é o aumento da carreira anterior, eu trabalho um aumento novamente. Então, gente, essa volta de número seis, entre um aumento e outro, vai ficar um total de quatro pontos altos. A gente sempre vai trabalhando aqui um aumento sobre aumento. Então, aqui tem um aumento, nesse segundo ponto do aumento, eu trabalho um aumento. No próximo aqui, um aumento, e assim por diante. Entre um aumento e outro, quatro pontos altos. Essa volta de número seis, vai ficar um total de setenta e oito pontos altos, quando a gente concluir toda a volta. Bom, gente, chegando aqui no final, eu vou laçar o meu fio e vou trabalhar aqui um ponto alto. Pegando aqui essas duas laçadinhas, a gente não pode esquecer de trabalhar aqui esse ponto alto. Então, agora, entre um aumento e outro, tem um total de quatro pontos altos. Essa volta é a volta de número seis. E essa volta de número seis, ficou um total de setenta e oito pontos altos. Então, eu vou vir aqui, um ponto baixo, venho na correntinha, e prendo com ponto baixíssimo. Para iniciar a volta de número sete, eu vou vir nesse ponto alto aqui ao lado. Trabalho um ponto baixo, uma corrente para dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio no mesmo ponto, um ponto alto. Na carreira anterior, a gente trabalhou uma sequência de quatro pontos altos e um aumento. A cada volta que a gente faz, vai aumentando um ponto alto a mais entre um aumento e outro. Então, agora, a gente vai trabalhar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos altos e agora, um aumento sobre esse ponto aqui, que foi o aumento da carreira anterior. Então, aqui eu trabalho dois pontos altos para o mesmo ponto de base. Então, aqui na volta de número sete, entre um aumento e outro, vai ficar um total de cinco pontos altos. Bom, gente, chegando aqui no final da volta de número sete, eu vou laçar o meu fio e vou trabalhar aqui o último ponto alto da volta de número sete. Então, aqui no final, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, porque essa volta de número sete, entre um aumento e outro, tem um total de cinco pontos altos. Então, essa volta de número sete ficou um total de noventa e um pontos altos. Agora, eu vou vir aqui nessa correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Para iniciar a volta de número oito, eu venho no ponto alto aqui ao lado e trabalho um ponto baixo e uma correntinha. Laço meu fio no mesmo ponto de base, eu trabalho um ponto alto. Então, aqui, a gente já trabalhou o primeiro aumento. Laço meu fio e agora entre um aumento e outro, a gente vai trabalhar um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Chegou aqui no aumento, laço meu fio e sobre esse ponto alto aqui, eu trabalho um aumento, que são dois pontos altos para o mesmo ponto de base. Então, essa volta de número oito, entre um aumento e outro, vai ficar um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Eu vou seguir trabalhando assim por toda a volta de número oito. Bom, gente, então, chegando aqui no final da volta de número oito, laço meu fio, vou vir pegando aqui essa laçadinha e vou trabalhar aqui o último ponto alto da volta de número oito. Agora, eu vou vir aqui nessa correntinha que eu fiz, fiz um ponto baixo e uma corrente. E aqui na correntinha, eu vou prender com ponto baixíssimo. Então, já concluí toda a volta de número oito, a minha peça está ficando assim. E aqui na volta de número oito, ficou um total... Então, gente, ficou um total de cento e quatro pontos altos nessa volta de número oito. Para iniciar a próxima volta, eu vou vir aqui no ponto alto ao lado, trabalho um ponto baixo. Uma correntinha, laço meu fio no mesmo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Na volta anterior, a gente trabalhou um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos entre um aumento e outro. Nessa volta de número nove, a gente vai trabalhar sete pontos altos entre um aumento e outro. Sempre vai ficando, gente, aumento sobre aumento. Então, aqui, trabalho ponto alto até chegar aqui nesse ponto que a gente trabalhou o aumento. E no primeiro ponto, eu trabalho um ponto alto apenas. E aqui nesse segundo ponto do aumento, eu trabalho um aumento novamente. Então, vai ficando aumento sobre aumento. E agora, nessa volta, que é a volta de número nove... Entre um aumento e outro, tem um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Essa será a sequência da volta de número nove. Bom, gente, a minha peça está ficando assim. E agora, chegando no final da volta de número nove, eu já fiz aqui o último ponto alto. Então, entre um aumento e outro, ficou um total de sete pontos altos. Sempre que chega aqui no final da volta, vai sobrar a mesma quantidade de pontos que a gente está trabalhando entre um aumento e outro. Igual eu expliquei para vocês. Então, agora, eu vou vir aqui na correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. E vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir nesse próximo ponto de base. E aqui, eu trabalho um ponto baixo e uma correntinha. Estou iniciando agora a volta de número dez. Então, essa volta aqui, gente, de número nove... Essa volta de número nove ficou um total de 117 pontos altos. Então, aqui, já iniciei a volta de número dez, lacei o meu fio nesse mesmo espaço, mais um ponto alto. Trabalhei aqui o primeiro aumento. Agora, eu vou seguir trabalhando uma sequência de ponto alto sobre ponto alto. Agora, eu vou trabalhar um total de oito pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, agora, essa volta de número nove, entre um aumento e outro, vai ter um total de oito pontos altos. Cheguei aqui no aumento, no primeiro ponto do aumento, eu trabalho um ponto alto apenas. E aqui no segundo ponto, eu trabalho dois pontos altos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos agora, entre um aumento e outro. E a peça está ficando assim. Então, gente, essa será a sequência da volta de número dez. Entre um aumento e outro, vai ficar um total de oito pontos altos. E essa volta de número dez, quando chegar no final, gente, o total de pontos altos da volta de número dez... Será de 130 pontos altos. Então, gente, chegando aqui no final da volta de número dez... Eu vou laçar o meu fio e vou trabalhar aqui o último ponto alto da volta de número dez. Vou vir aqui na correntinha que eu fiz, fiz um ponto baixo e uma corrente, nessa correntinha eu vou prender com um ponto baixíssimo. E aqui no final, ficou os oito pontos altos. Porque a gente tá trabalhando oito pontos entre um aumento e outro. Então, agora, gente, essa volta de número dez ficou um total de 130 pontos altos. Vou iniciar a volta de número onze. Então, eu venho no ponto alto aqui ao lado, faço um ponto baixo e uma correntinha. Laço meu fio no mesmo ponto de base, eu trabalho um ponto alto. Então, eu já inicio a volta com um aumento. Essa volta de número onze, eu vou trabalhar uma pequena diferença, mas eu mostro certinho aqui para vocês. Então, aqui na volta de número onze, entre um aumento e outro, vai ficar um total de nove pontos altos agora. Então, eu já trabalhei aqui dois pontos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove pontos altos. Vai dar bem certinho, gente. Aqui tá o aumento, já trabalhei um ponto alto sobre o primeiro ponto do aumento. E no segundo ponto, eu trabalho um aumento, que são dois pontos altos para esse mesmo ponto de base. Depois, eu sigo trabalhando a sequência de ponto alto para cada ponto de base, até ter um total de nove pontos. No ponto de número dez, eu trabalho um aumento. E assim, por toda a volta. Então, essa será a sequência da volta de número onze. Quando chegar aqui no final, gente, eu vou trabalhar um aumento sobre esse aumento. E aqui, quando chegar nesses pontos que a gente trabalha ponto alto sobre ponto alto, eu vou fazer uma adaptação para dar certinho o bico de acabamento. Mas eu volto aqui, no final da volta, eu venho ensinar para vocês como eu vou trabalhar aqui sobre esses pontos altos. Bom, gente, segui trabalhando a sequência de aumentos que eu passei para vocês. Agora, chegando aqui no final, ao invés de trabalhar os nove pontos altos, igual a gente tava trabalhando aqui por toda a volta, entre um aumento e outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos. Então, se eu trabalhar aqui nove pontos altos no final, essa volta de número onze vai ter um total de cento e quarenta e três pontos altos. Mas, para que o bico de acabamento dê certo, eu preciso ter aqui uma quantidade de cento e quarenta e quatro pontos altos. Então, eu preciso fazer um aumento a mais do que a sequência de aumentos que eu estava trabalhando nas carreiras anteriores. Então, aqui eu trabalhei o último aumento da volta, né? Que seria o último aumento, mas agora eu vou trabalhar um aumento a mais nessa volta de número onze. Para ter um total de cento e quarenta e quatro pontos altos. Então, trabalhei aqui um aumento. Agora, eu vou trabalhar um... Dois... Três... Quatro pontos altos. Laço meu fio, nesse mesmo, nesse próximo ponto de base, eu trabalho um aumento. Então, no ponto alto de número cinco, eu trabalho aqui dois pontos altos para o mesmo ponto de base. Então, aqui, eu já fiz um aumento a mais para que essa volta de número onze tenha um total de cento e quarenta e quatro pontos altos. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto até chegar no último ponto de base. Então, agora, eu trabalho um... Dois... Três... E aqui, a gente não pode esquecer de trabalhar o último ponto aqui nessas duas laçadinhas aqui do ponto. Então, eu venho aqui e trabalho um ponto alto. Vou vir aqui, um ponto baixo e na correntinha eu vou prender com ponto baixíssimo. Então, aqui no final, eu trabalhei um aumento, um, dois, três, quatro pontos altos. Um aumento e quatro pontos altos. Fiz essa adaptação apenas nessa volta de número onze para que dê certinho o bico de acabamento aqui do suplá. Então, gente, eu fiz essa adaptação aqui, um aumento a mais nessa volta de número onze. Para que aqui fique um total de cento e quarenta e quatro pontos altos para dar certinho o bico de acabamento. Então, fiz um aumento a mais. Se eu não tivesse trabalhado esse aumento, ia ficar um total de cento e quarenta e três pontos. Mas, fiz um total de cento e quarenta e quatro pontos altos para que dê certinho aqui o bico de acabamento do suplá. Então, a peça tá ficando assim. Vai ficando bem certinha a peça, gente. Chegando aqui no final, eu já aprendi aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir aqui nesse ponto alto aqui ao lado, trabalho um ponto baixo... E uma correntinha, igual eu estava trabalhando nas carreiras anteriores. Agora, eu vou laçar o meu fio, vou vir no próximo ponto de base, um ponto alto. Laço o meu fio, no próximo ponto de base, um ponto alto. Vou trabalhar agora uma sequência de oito pontos altos, contando aqui com esse ponto baixo e essa corrente... Que a gente fez para dar altura de um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Sete... Oito pontos altos. Aqui, gente, se você quer fazer a sua peça maior, você vai seguir trabalhando essa sequência de pontos altos e aumentos. Igual a gente estava trabalhando nas carreiras anteriores. Se você quer fazer sua peça menor, você vai fazer menos voltas. E aqui, na parte do bico de acabamento, eu vou ensinar para vocês como fazer esse bico de acabamento para dar certo em outros tamanhos de peça também. Então, eu fiz oito pontos. Agora, eu vou fazer uma, duas, três... Quatro, cinco, seis correntinhas. Vou laçar o meu fio. Agora, eu conto um, dois, três, quatro. E aqui no quinto ponto alto de base, eu trabalho um ponto alto. Trabalhei aqui um ponto alto no próximo ponto. Um ponto alto. E agora, eu vou seguir trabalhando a sequência de ponto alto para cada ponto de base, até ter um total de oito pontos altos. Então, vai formando os grupinhos com oito pontos altos e seis correntinhas de separação. Se você não achar necessário trabalhar as seis correntes de separação, pode trabalhar com cinco correntinhas que vai dar certo também. Então, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laço o meu fio, vou pular um, dois, três, quatro. E no quinto ponto alto de base, eu trabalho um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Sigo trabalhando a sequência aqui de oito pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. E a peça vai ficando assim. Então, você pode trabalhar aqui com cinco correntinhas também. Se nessa volta vocês observarem que a peça dá uma leve emborcada, não é emborcar assim, gente, ó. É uma leve emborcada que quando a gente passa, passou a mão aqui na peça, ela vai ficar certinha. Se tiver só levemente emborcado, não vai ter problema, porque quando a gente trabalhar a próxima volta, a peça já vai ficar bem certinha. Bom, gente, peguei aqui esse suplar para mostrar para vocês como fazer a sua peça maior. Se você quer fazer o seu suplar maior, pode seguir trabalhando essa sequência aqui de pontos altos e aumentos. Igual a gente estava trabalhando nessas voltas aqui, antes de iniciar o bico de acabamento. Aqui eu fiz um total de onze voltas, trabalhando a sequência de aumentos que eu passei para vocês. Se você quer fazer o seu suplar maior, pode seguir trabalhando mais voltas aqui com ponto alto e aumento. Igual a gente trabalhou nessas carreiras aqui. Se você quer fazer a sua peça menor, vocês vão fazer menos voltas. Para esse bico de acabamento dar certinho, vocês precisam ter uma quantidade aqui de pontos de base que seja de doze em doze pontos altos. Por quê? Aqui a gente trabalha uma sequência de oito pontos altos e pula quatro pontos de base. Então, dá um total de doze pontos altos. Aqui, novamente, oito pontos altos, pulou quatro pontos de base. Mais doze pontos altos, somando aqui os pontos altos e aqui os espacinhos que a gente pulou, né, de base. Então, precisa ter de doze em doze pontos. Tanto se você está fazendo a sua peça maior, você vai aumentar de doze em doze pontos altos. E se você está fazendo a sua peça menor, diminuir de doze em doze pontos. Ou vocês podem fazer adaptações também. Pode pular aqui mais ou menos pontos de base aqui nesses intervalinhos. Pra que dê certinho aí a quantidade, né, de grupinhos de oito pontos altos com os pontos que a gente tá pulando aqui de base. Então, essa é a sequência para fazer a sua peça maior ou para fazer a sua peça menor. Aqui, gente, para o meu suplá vai ficar um total de doze desenhos como esse. Então, aqui eu já fiz um total de três desenhos, né, vou finalizar o desenho de número três. Vou trabalhar essa sequência, vai ter um total de doze desenhos. Podem fazer adaptações também. Aqui eu tô pulando quatro pontos de base. Você pode pular três pontos. Vocês podem ir fazendo aí adaptações para que dê certinho. Então, eu vou seguir trabalhando essa sequência aqui de grupinhos de oito pontos com seis correntes de separação... Até chegar no final. Essa será a sequência da volta de número doze. Seguir trabalhando aqui, gente, os grupinhos com oito pontos altos e seis correntinhas de separação pulando quatro pontos de base. Mas, se vocês precisarem fazer alguma adaptação, vocês podem pular mais ou menos pontos de base... Pra que dê certinho aqui a quantidade de grupinhos de oito pontos altos. Aqui, para a minha peça, ficou um total de doze grupinhos com oito pontos altos. Então, agora, chegando aqui no final, eu vou vir aqui, fiz um ponto baixo e uma correntinha. Nessa correntinha, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo, agora, eu vou trabalhar um ponto baixo nesse ponto alto aqui ao lado. Então, eu não trabalho sobre esse primeiro ponto. Então, eu tô vendo o segundo ponto de base e vou trabalhar aqui um ponto baixo. No próximo ponto de base, um ponto baixo. Vou trabalhar uma sequência de ponto baixo para cada ponto de base. Não trabalhei sobre o primeiro ponto baixo... Sobre o primeiro ponto alto, gente, desculpa. Não trabalhei ponto baixo sobre esse primeiro ponto, nem vou trabalhar aqui sobre esse último ponto. Então, aqui, vai ficar um total de seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não trabalho aqui sobre esse último ponto. Vou laçar o meu fio, vou vir nesse espacinho aqui de seis correntinhas. E aqui, eu vou trabalhar uma sequência... De um... Dois... Três... Vou trabalhar uma sequência aqui de onze pontos altos. Mas, se vocês acharem necessário trabalhar com mais pontos, pode trabalhar com mais pontos altos. Que vai dar certo também. Vai de acordo com a nossa tensão de pontos. Então, aqui, para a minha tensão de pontos, eu vou trabalhar um total de onze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontos altos. Agora, eu não trabalho sobre esse primeiro ponto. Vem no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Vai formar aqui um total de seis pontos baixos. Porque quando chega aqui nos grupinhos de oito pontos, a gente não trabalha sobre o primeiro, nem sobre o último ponto de base. Chegando aqui nos intervalos de seis correntinhas, eu trabalho a sequência de oito, não gente, desculpa, de onze pontos altos. Então, já trabalhei dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, Dez, onze pontos altos. Se vocês virem que trabalhando com onze pontos vai ficar assim, emborcado, pode trabalhar com doze pontos, que vai dar certo também. Não trabalho sobre esse primeiro ponto, venho no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo, e sigo trabalhando a sequência agora com seis pontos baixos. Porque eu não vou trabalhar o ponto baixo sobre o primeiro, nem sobre aqui o último ponto de base. Então, gente, vai ficando assim. Essa será a repetição. Eu vou seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, já segui trabalhando a sequência com onze pontos altos nos intervalos de seis correntes. E aqui, para os pontos altos de base, seis pontos baixos. Dando a volta aqui em toda a peça. Observem que fica bem certinho aqui o suplá quando a gente trabalha essa volta. Agora, para trabalhar a próxima volta, chegando aqui no final... Eu vou vir aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz, ó. Não trabalhei sobre esse ponto alto aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu vou cortar esse barbante. Vou cortar aqui esse fio, porque agora eu vou trabalhar com a outra cor de fio. Então, gente, cortei aqui esse fio. Agora, eu vou pegar esse fio, vou trazer ele aqui para o lado certo. Dessa forma, vou vir nesse ponto aqui, ó. Trazendo a agulha do lado avesso para o lado certo e vou puxar esse fio aqui para o lado avesso. E agora, eu vou fazer o arremate desse fio, passando ele aqui por entre os pontos. Com a agulha de crochê ou com a agulha de tapeçaria. Eu também vou ensinar para vocês com a agulha de tapeçaria, facilita bastante a hora do arremate. Com a agulha de crochê, a gente vai passando esse fio aqui por entre os pontos. Agora, eu vou dividir esse fio aqui ao meio. Deixando três fios desse aqui para cada lado. Vou passar aqui por entre uma dessas laçadinhas, vou passar aqui por entre essa laçadinha, a agulha, e vou puxar aqui três desses fiozinhos, ó. E agora, eu vou trabalhar um nozinho. Esse primeiro nozinho, eu não aperto tanto para não repuxar a peça. E depois, eu vou trabalhar aqui, ó, mais dois nozinhos. Agora, pode... Eu vou passar aqui, gente, um pinguinho de cola pano ou cola de silicone. Então, a gente já concluiu aqui, vou arrumar aqui, toda essa base com esse fio que é a cor pêssego. Agora, eu vou trabalhar com o barbante branco. Então, para iniciar agora, gente, a próxima volta, aqui a gente fez um total de onze voltas na base, toda com ponto alto fechado. Fez aqui essa volta de número doze, essa volta que a gente acabou de trabalhar, né, é a volta de número treze. E agora, eu vou iniciar a volta de número quatorze. Pode iniciar aqui, onde a gente cortou o barbante, né, que já fez o arremate. Ou pode iniciar em qualquer um desses intervalinhos. Eu vou iniciar aqui, gente. Em qualquer um dos intervalos. Vou iniciar aqui, nesse intervalo. Então, aqui, eu vou contar um ponto baixo. Vou vir aqui no segundo ponto de base. Eu vou trabalhar aqui uma laçadinha. Trabalhei aqui uma laçadinha. Agora, eu vou vir aqui. No segundo ponto baixo de base. Não trabalho sobre esse primeiro. Segundo ponto baixo de base. Eu vou trabalhar um ponto baixo. Esse fio, eu já trago esse fio para esse lado aqui. Pra já ir passando ele aqui por entre os pontos. Venho no próximo ponto baixo de base e trabalho um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Então, aqui, formou um grupinho com três pontos baixos. Sobrou dois pontos baixos aqui. Um ponto baixo aqui no início e aqui dois pontos baixos. Então, gente, eu não trabalho sobre esses dois pontos baixos. Agora, a gente vai laçar o fio, ó. Vou vir aqui no primeiro ponto alto daquele grupinho de onze pontos. E nesse primeiro ponto, eu trabalho um ponto alto para esse primeiro ponto de base. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo... Um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio. No próximo ponto, um ponto alto. Então, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Então, aqui cinco pontos, né, com um ponto alto para cada ponto de base. Laço meu fio e agora nesse mesmo ponto de base eu vou trabalhar mais um ponto alto. Então, eu trabalhei um aumento aqui no quinto ponto. Laço meu fio, no próximo ponto, um ponto alto apenas. No próximo ponto, dois pontos altos. Então, trabalho aqui mais um aumento. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, repito, um ponto alto. E sigo trabalhando agora um ponto alto para cada ponto desse de base. Então, gente. Então, gente, observem que eu trabalhei aqui dois aumentos. Se você tiver trabalhado aqui essa volta, ao invés de trabalhar com onze pontos, trabalhou com doze pontos aqui, doze pontos altos. Vocês podem trabalhar aqui entre um aumento e outro, dois pontos altos, que vai dar certinho. Vai ficar aqui quatro pontos altos, um aumento. Se você tiver trabalhado com doze pontos, aqui vai ficar, ao invés de ter dois pontos, de ter um ponto alto apenas entre um aumento e outro, vai ter dois pontos. E aqui, quatro pontos altos. Essa é a diferença. E se você tá fazendo ainda maior, você vai fazer a distribuição aí dos pontos de acordo com a sua tensão de pontos. Para que a peça, gente, fique aqui, sim, bem certinho. Então, se você precisar fazer mais aumento, pode trabalhar mais aumento para a peça ficar bem certinha. Lembrando que a próxima volta que a gente vai fazer, se você trabalhou essa volta e ficar um pouquinho assim, levemente emborcada, também não vai ter problema. Porque a gente vai trabalhar o ponto zigue-zague. E aí, quando a gente trabalha o ponto zigue-zague, fica ainda mais certinha a peça. Agora, aqui ficou um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze pontos altos. Porque a gente trabalhou dois aumentos. Não trabalho aqui sobre esse primeiro ponto baixo, vou vir no próximo ponto e trabalho aqui um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Laço o meu fio, não trabalho agora sobre esses dois últimos pontos baixos. Venho direto aqui no ponto alto do grupinho de onze pontos, trabalho um ponto alto. Laço o meu fio, no próximo ponto, um ponto alto. Vou trabalhar uma sequência de quatro pontos altos. Um ponto para cada ponto... Trabalhei aqui um ponto alto para cada ponto de base, ficou um total de quatro pontos altos. No quinto ponto de base, eu vou trabalhar dois pontos altos para esse mesmo ponto de base. Trabalhei o primeiro aumento. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um aumento. Dois pontos para o mesmo ponto de base. Laço o meu fio, no próximo ponto. Um ponto alto. E sigo trabalhando agora um ponto alto... Para cada ponto desse de base. Não trabalho sobre o primeiro ponto, venho no próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Então, vai ficando assim. Treze pontos altos, três pontos baixos. Treze pontos altos, três pontos baixos. Porque a gente não trabalha ponto baixo aqui sobre o primeiro, nem sobre esses dois últimos pontos de base. E aqui, para cada grupinho desse de onze pontos, nessa volta aqui de número quatorze, a gente trabalha dois aumentos. Então, gente, essa será a sequência. E vou trabalhar assim, dando a volta em toda a minha peça. Segui trabalhando aqui, dando a volta em toda a minha peça. Chegando aqui no final, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto baixo que eu fiz. E aqui nesse primeiro ponto baixo, eu vou trabalhar aqui um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei esse fio. Agora, eu vou pegar esse fio, vou vir nesse ponto aqui ao lado, trago ele aqui para o lado certo da peça. Vou vir no próximo ponto e agora, esse fio aqui, eu vou levar esse fio aqui para o lado avesso. Assim. E aqui, para fazer o arremate desse fio, é da mesma forma que eu ensinei para vocês. Aqui, já tem o fio que a gente iniciou a peça. Então, aqui, para fazer o arremate desse fio, eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei. Só que aqui, eu não vou precisar dividir o fio ao meio, porque já tem o fio aqui do início e o fio do final aqui da volta. Então, eu faço um nozinho, não aperto tanto, para não repuxar aqui a peça. E faço aqui mais um ou dois nozinhos. Vou fazer aqui mais um nozinho, aperto bem. Esse fio, a gente já pode cortar o fio ou pode passar ele por entre os pontos. Agora, para iniciar a próxima volta, eu vou trabalhar com a mesma cor que eu trabalhei aqui no início da peça, com o fio na cor pêssego. Pode iniciar em qualquer um dos lados, novamente. Peguei aqui o fio. Então, aqui, a gente fez três pontos baixos. Eu vou vir aqui nesse ponto baixo do meio, ó. Não trabalho sobre o primeiro ponto baixo, sobre o segundo ponto de base. Eu vou puxar aqui esse fio, passando aqui por esse ponto. E vou trabalhar aqui uma laçadinha. Que será o meu primeiro ponto aqui. Essa laçadinha, gente, vai contar como uma correntinha. Que será aqui o ponto baixíssimo. Essa corrente, ela vai contar como ponto baixíssimo. E vou trabalhar aqui mais uma correntinha. Então, aqui ficou um total de duas correntes. Essa primeira corrente vai contar como ponto baixíssimo e uma correntinha. Vou vir aqui no primeiro ponto alto daqueles treze pontos que a gente fez. E nesse primeiro ponto alto, eu trabalho um ponto baixíssimo. Esse fio aqui, eu já vou passando ele aqui por entre os pontos. Trabalho uma correntinha. Vou vir no próximo ponto de base. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha. No próximo ponto de base. Um ponto baixíssimo. Esse ponto é bem fácil, rápido de fazer. E fica um detalhe bem lindo na peça. Então, eu vou seguir trabalhando assim. Uma corrente. No próximo ponto de base. Um ponto baixíssimo. Uma corrente. Um ponto baixíssimo. Uma corrente. E sigo trabalhando assim. Para cada ponto de base. Um ponto baixíssimo. E uma correntinha. Pra ficar esse detalhe aqui na peça. Vocês vão observar que quando a gente trabalha esse ponto aqui. O ponto zigue-zague. A peça. Ela vai ficar bem certinha. Então, se você tiver trabalhado muito ponto alto aqui, gente. No início. Quando fizer essa volta aqui. A peça vai ficar embabadada. Então, por isso. Eu falei para vocês, né? Se tiver levemente emborcada aqui. Quando a gente trabalha aquela volta. Vai dar certo aqui. Porque quando a gente trabalha essa volta aqui. Com o ponto zigue-zague. A peça fica bem certinha. Uma corrente. No último ponto aqui de base. Um ponto baixíssimo. E olha que lindo. Esse detalhe. Se você não quer trabalhar com esse ponto aqui. O ponto zigue-zague. Você pode trabalhar ponto baixo. Por todos esses pontos de base. Chegando aqui no final. Fiz um ponto baixíssimo. Trabalho uma correntinha. Agora, eu vou vir nesse ponto baixo aqui do meio. Não trabalho o primeiro ponto. No próximo. Eu trabalho aqui. Um ponto baixíssimo. Uma corrente. Vou vir no próximo ponto alto. Não trabalho sobre esse ponto baixo. Nesse ponto alto. Um ponto baixíssimo. Uma corrente. Um ponto baixíssimo. Uma corrente. Um ponto baixíssimo. E assim, por toda a volta. Do suplá. Aqui no canal, já tem a videoaula de um tapete, gente. Que eu utilizei esse ponto aqui. Eu conheço como ponto zigue-zague. Fica muito lindo. Tem a videoaula do tapete, da passadeira. Dá um detalhe bem lindo na peça. Mas, vocês também podem trabalhar o ponto baixo. Se vocês não quiserem trabalhar esse ponto aqui. Então, essa será a sequência. Eu vou trabalhar assim, dando a volta em toda a minha peça. Um ponto baixíssimo. Uma corrente. Um ponto baixíssimo. Uma corrente. Chegando aqui. Um ponto baixíssimo. E uma correntinha. Essa será a sequência. Eu vou trabalhar assim, dando a volta em toda a minha peça. Segui trabalhando aqui, dando a volta em toda a peça. E agora, gente, olha que lindo. Fica bem certinho aqui. O bico de acabamento do suplá. Chegando aqui no final. Fiz um ponto baixíssimo. E agora, faço aqui uma correntinha. E eu já cortei aqui esse fio. Vou pegar aqui a agulha de tapeçaria. Passei o fio aqui. E agora, gente, para fazer aqui o arremate... Eu vou vir aqui nesse ponto. Aqui a gente fez duas correntinhas iniciais. Uma que seria contada como um ponto baixíssimo. E essa correntinha aqui que a gente trabalhou, né? Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Então, eu vou vir nessa correntinha aqui. Passando a agulha por entre essas duas laçadinhas aqui da correntinha. Dessa forma. Trazendo aqui para o lado certo da peça. Agora, eu vou vir aqui nessa correntinha que a gente fez. Então, gente, eu vou passar a agulha por entre essa correntinha aqui. E por entre essa laçadinha aqui, que foi a correntinha. Que ela vai ser contada, está sendo contada como um ponto baixíssimo. Então, ó. Passei a agulha aqui. E passo a agulha trazendo aqui por entre essa correntinha. E levo ela aqui para o lado avesso. E fica assim. Fica um acabamento perfeito. Agora, aqui do lado avesso. Eu passo esse fio aqui por entre os pontos. Então, aqui. Eu passo esse fio por entre os pontos. E depois eu faço o arremate desse fio da mesma forma que eu ensinei para vocês. E fica assim, gente. Fica bem certinho. Ficou assim o suplá. Peça fácil, rápida de fazer. E bem econômica também. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Que vocês façam esse modelo de suplá. Que vocês vendam bastante. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus abençoe a vida da sua família. Que Deus abençoe as suas vendas. Fiquem todos na paz do Senhor. E até o próximo vídeo.